As obras do Centro de Referência Médica de Picos, conhecido como Novo Hospital Regional, estão paralisadas há quase dois anos. Para buscar uma solução para o problema, foi realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores. A iniciativa partiu do vereador Wellington Dantas. Essa obra do Novo Hospital Regional de Picos iniciou há exatos dez anos. Fazem dez anos que iniciou essa obra. E há pelo menos quatro, cinco anos, ela está paralisada por força judicial. O que acontece? Uma empresa que o Estado terminou o contrato com ela, entendeu que não estava atendendo os pré-requisitos. O Estado terminou o contrato, licitou uma nova empresa. E a nova empresa que ganhou foi proibida de continuar a obra, porque a empresa antiga que perdeu o contrato ajuizou. Cobrando aí, de acordo com ela, dívidas que o Estado tem com ela. A obra do Novo Hospital, que fica no bairro Paraibinha, está parada desde 2016, por decisão do Tribunal de Contas da União. O juiz determinou que o canteiro de obras fosse paralisado para que fosse feita uma inspeção judicial no canteiro de obras. Essa inspeção judicial já foi feita e, nesse momento, o perito está em análise e em confecção do relatório final. O perito solicitou o prazo para o juiz até o dia 10 de janeiro de 2019, praticamente daqui a um mês, para a entrega desse relatório. A secretaria protocolou um pedido junto à Caixa Econômica e junto ao juiz, para que ele, já que já foi feita essa visita pelo perito, que ele libere o canteiro de obras para que a segunda empresa, a empresa que está legalmente habilitada e apta para realizar essa obra, ela volte ao canteiro de obras e consiga, com isso, retornar às obras do hospital. Na audiência foi formada uma comissão que deve se reunir nos próximos dias para montar um plano de trabalho, com o objetivo de agilizar a retomada da obra. Nós tiremos agora uma comissão formada aqui pela Câmara Municipal, representantes da Força de Tarefa Popular que nos provocou para a realização desta audiência pública, e de outras pessoas, políticos, que também queiram participar, para fazer uma visita ao juiz, tentar sensibilizá-lo, dizer para ele que, já que ele tem documentos periciais que comprovam que, de fato, é devido pelo Estado, a empresa que perdeu a licitação, para que ele agora possa liberar a obra, porque a população não pode ser mais penalizada por conta de uma ação judicial. Além de beneficiar a comunidade, quando for concluído, o Centro de Saúde vai funcionar como hospital-escola para acadêmicos do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, Campos de Picos. A vinda do curso de Medicina para Picos, ele é uma das colocações dos acordos com a Secretaria Estadual de Saúde e o governo, é que nós teríamos as condições de ter um hospital para que os meninos fizessem todo o processo de estágio. Então, o novo hospital vai garantir uma melhor qualidade, mais estrutura, para que a gente garanta um cenário de prática de qualidade para o curso de Medicina, não só para o curso de Medicina, mas para todos os cursos da área de saúde. Mas, sem dúvida alguma, o nosso curso, que está aqui na sua terceira turma, ele se consolida cada vez mais e a gente vai ter uma melhor qualidade para o nosso alunado. A realização da audiência pública partiu de um pedido da Força-Tarefa Popular e recebeu apoio de representantes da sociedade civil organizada. Essa reunião que nós estamos hoje fazendo aqui na Câmara dos Vereadores foi criada desde a nossa vinda esse ano aqui, onde a gente veio visitar o hospital regional e viu a superlotação, viu a dificuldade de pessoas, muita gente, um tomuto, entendeu? Enquanto a gente está vendo que tem um hospital préstimo a ser concluído para desafogar essa população. A Secretaria de Estado de Saúde, ela precisa, através do seu corpo jurídico, sentar e enfrentar esse problema junto com esse juiz, Dr. Rodrigo, que vem prendendo essa situação do nosso hospital de Picos. Portanto, espero que a partir dessa discussão aqui haja uma sensibilidade maior ainda ao corpo da CESAP e que a gente possa ver essas soluções sendo encaminhadas e ver o nosso hospital sendo retomado, que é um sonho de todos nós, um projeto que não tem corpo partidário.